Eu sigo aqui com o zootecnista Alexandre Zadra, agora ele responde a uma série de perguntas sobre cruzamento industrial, né? Para fazer com que os nossos criadores não errem, não podemos ter o privilégio de errar. Porque uma vez preen, não tem como voltar atrás, você vai colher exatamente o bezerro, filho do touro e daquela vaca, aquela vaca que foi enxertada. Foi coisa boa, maravilha, parabéns, ótimo. Agora isso foi coisa ruim, animal tardio. Nós não trabalhamos com coelho, não trabalhamos com bovino, demora depois o erro que a gente... Temos que ser curto e grosso aqui, ver se respondeu o maior número possível de pessoas, bora lá? Vamos lá então. Sérgio Polizel de Colíder Bato Grosso, Zadra, para a nossa região, em seminário com o Black Cimental, tem a mesma eficiência do Angus? Qual, se não, qual o cruzamento certeiro para essa F1? Nelore Black Cimental, Nelore com o Black Cimental. Ô Sérgio, o Black Cimental é uma ótima opção se você quiser fazer uma fêmea de maior porte e precoce com habilidade materna preta e moxa. Então é um Angus de maior porte, eu costumo dizer, eu mesmo uso lá em casa o Black Cimental, porque eu vendo bezerros machos pesados e eu preciso de uma fêmea que eu venda depois de duas crias pesada. Então é uma boa opção. Eu recomendo, se você tem manejo em colíder pós-desmama, você entra aí com bimestiço ou com taurino adaptado, vai muito bem. Se você vai deixar extensivamente recriar pasto, aí você tem que usar um animal de pelo zero, seja um zebuíno com parto fácil, tem que ser um zebuíno que gere bezerros leves ou então um cenepó, um caracu que são pelo zero, ok? O Deison Lima de Prata, Minas Gerais, eu tenho um plantel de vacas 7,8 de sangue cenepó e um oitavo de zebu. Quero utilizar o cimental e o caracu para aumentar o porte e melhorar a produção de leite e para, no caso dos machos, para corte. São boas opções, Adra? São, Deison. Você usando o caracu nas tuas 7,8 cenepó, você faz um animal 100% tropical ou se você usar o cimental, você vai fazer também um animal meio sangue do frio, o que basta aí para ser recriado a pasto, ele vai ser meio sangue de calor, meio sangue de frio, né? Já que as suas fêmeas cenepó são tropicais, você cruzou um animal europeu, vai dar um meio sangue do calor, basta para ser recriado a pasto aí. E são muito boas essas fêmeas, você vai ter porte e habilidade materna. Vai firme, tanto o caracu quanto o cimental são ótimas opções. Eu adoro o caracu, adoro o cimental. Dinei Cruz, de Monte Azul, Minas Gerais. Mito ou verdade que macho F1 é infertil? Macho F1 é corte, Dinei. Macho F1 pode riscar. Boi. É boi. Isso não é touro, né? Você tem muita variação quando você usa um animal meio sangue, então não tem cabimento. Não é touro, isso é um boi para abate. É boi para abate, então tá. Nessa conversa se é fértil, se é infertil, não. É tudo corte, tá bom? Falou em F1 é corte. Antônio Ferreira, de Rio Branco, no Acre, pretende iniciar um projeto com a raça Cindy. Muitos utilizam o cruzamento do Nelore com Angus, a fim de explorar a heterose máxima, a complementariedade das raças, enfim, porém com uma fêmea de maior porte em relação ao macho. Gostaria de saber se existe viabilidade do cruzamento entre Cindy e Charolês, ou outro taurino, a fim de explorar a heterose máxima, porém com uma fêmea de menor consumo, de menor porte, ocupação de espaço e habilidade materna, utilizando um macho de maior peso agregado em relação ao Angus. Pergunta inteligente. Não, entendi. Você mantendo o Cindy, que é de pequeno porte, é um zebuíno de pequeno porte, você atende o seu objetivo, que é a menor exigência, a mantença, né? A gente lembra que todo bovino come 10% de verde, todo dia, do que ele pesa, 3%, 2,5% de matéria seca. Então, o animal de 400 quilos, uma Cindy, ela vai comer muito menos que uma fêmea de 600 quilos. Então, vai muito bem, usa o Cindy, aí usa um Charolês em cima, terminal, ou um cimental, que você vai fazer animal de grande porte, como você quer. Você vai ter uma relação de desmama muito boa. Um bezerro que desmama 50% do peso da mãe, ou mais. Isso é fantástico, né? Ainda mais agora, todos os leilões trabalham com um peso vivo. E você tem a habilidade materna da Cindy, vai muito bem. É, trabalha com o valor do peso vivo, né? Virou já praxe no Brasil. Ricardo Paz, de Três Corações, Minas Gerais. Adra, Cindy com jersey, dá problemas de parto? Ricardo, se você está pensando na matriz jersey, o Cindy, que menor problema de parto você vai ter dentre os zebuínos? Porque ele é de menor porte. Mas lembre-se que problemas de parto ocorrem quando você usa um zebuíno sobre uma matriz taurina, principalmente novilha, porque ele fica 10 dias mais lá dentro dela, esse bezerro zebuíno dentro da taurina. Toma cuidado, escolha bem o Cindy, parto fácil. Alex, lá da Colômbia, abraço pessoal da América Central, tem o Novilhas e Vacas, F1, Nelore com Brama e Nelore com Bonsmara. Que touro eu poderia usar aqui, Zada, na sua opinião? Cimental, Angus, Brangos, ou qual você me recomendaria? O Bonsmara sobre Nelore e Bonsmara sobre Brama, viu, Maurão? Parece que é. Então ele tem as duas meios-sangue com Bonsmara. A meu ver, parece que essa que é a pergunta. Ah, é verdade. Então, essa cruzada Bonsmara-Zebu, ela é um... Eu considero 70% de tropicalização. Se você está numa região onde o verão noturno faz menos que 22 graus, pode usar um europeu, inclusive. Tá? Pode usar um europeu em cima. Use um Angus, um cimental, alguma coisa assim como europeu. Se você está numa região de calor, onde o verão noturno não cai de 24 graus, aí você vai usar um bimestisto. Um Brangos, um Brafor, se tiver Canchim, Santa Gertrudes, usa nesse gado que você vai continuar tendo pelo zero. Antônio Souza, de Viana Maranhão. Zadra, gostaria de saber se o Brangos vai bem aqui para a cobertura a campo e desempenha melhor que o Senepol no Norte e Nordeste brasileiro. Por último, ó, essa resposta ele acabou de falar agora há pouco, ó. A filha dele, eu poderia voltar com o touro Nelore? É o contrário que você tem que fazer, não é? É, exatamente. É o contrário. Começa com o Zebu para você terminar com o taurino, né? É, a questão que ele pergunta sobre a volta do Zebu, sobre uma fêmea filha de Brangos em Nelore, o Senepol. O Brangos vai cobrir, você toma um pouco de cuidado, tem que ter sombra, vento e água para que ele se refresque, porque ele é um 5 oitavos europeu. Então, todo animal que é mais que meio sangue europeu, o conforto térmico é diferente, porque ele tem um calor endógeno interno, ele tem maior produção de calor endógeno. Quanto mais europeu, mais é difícil para ele ter conforto térmico, conseguir dissipar o calor. Esse animal 5 oitavos, cuida dele, que ele vai cobrir menos animais por touro, sombra, tome cuidado com ele, para não ter degeneração testicular. O Senepol vai trabalhar melhor, porque ele é tropical. Em cima do Brangos Nelore, essa fêmea 31 que eu chamo, 31% de sangue europeu, você volta de novo um bimestiço ou o Senepol em cima, que você vai ter boa produção. Na Senepol Nelore, você pode usar Brangos. Tá aí. O Everton Ferreira de Oliveira, da Bahia, qual a melhor raça para confinamento? Aliás, daqui a pouco começa a série sobre gestão de confinamento. Qual a melhor raça para confinamento, hein? Nós acabamos de ver o charolês Nelore, é muito bom, né? O maior ganhador de peso do mundo. Angos, o próprio Nelore em si. O Angos, o Angos, né? Exato. Tantas raças. Agora, depende da matriz, Mauro. Quando a gente orienta a turma da Genex, que hoje já são safo, né? Às vezes que eu errei na minha vida, Mauro, orientação em raça e touro, foi quando eu não via as matrizes. Então, é importante a gente treinar todo dia a turma para que olhem as matrizes, o biotipo das matrizes, para você não errar na escolha do touro. Não só raça é importante, e sim a escolha do touro. Aí depende de dep, dep de altura, dep de gordura, dep de carcaça, até dep de docilidade e por quantas vezes de carne de qualidade. Alberto Pinheiro, mora aqui em São Paulo, tem fazenda em Piedade, na região de Sorocaba. A cruza de touro, o canchinho, vacas, F1, Nelore e Angos, dá bons bezerros para a pecuária de corte? Daria um tricrós para o 1953? Outra, é melhor produzir os bezerros e bezerras a pasto ou semi-confinados, deste tipo de cruzamento? Não entende muito de pecuária, mas está investindo agora nessa atividade, Alberto. Tudo de bom, né? O canchinho, F1, Angos, você tem complementariedade, que um é de grande porte, outro de menor porte, você tem heterose, porque um vem do charolês, outro é Angos, e sai aquele baio, ou então sai preto ou baio, e dá uma padronizada e desmamba bezerro quase o tamanho da mãe, né? Maravilha. O canchinho, é espetacular. A recria caprichado, a gente tem que aproveitar o potencial. Lembre-se que se você usar um bimestiço sobre F1, você vai ter um animal com 56% de sangue europeu. Então, ele tem um pelinho. Você tem que aproveitar o potencial genético dele e dar uma comida caprichada, uma suplementação, e depois confinar.